E aí, gurizada do YouTube, Kira falando, estamos aqui pra começar o décimo episódio da série de Minecraft Industrial, galera, temporada 2. Então, tá aqui nossas abelhas, né, voltando pra gente tava mexendo no episódio passado, e aqui gerou algumas tipos de abelhas diferentes um da outra aqui. Isso aqui é a segunda geração, na verdade, né, não é direto com aquelas que haviam ficado aqui do episódio passado. Então, a gente tem Cultivated, Middles e Common aqui, 7 Ronay Combi. Já nesse aqui temos 15 Ronay Combi, 2 Deepin Combi, Common e Cultivated. Eu quero tentar manter, manter não, na verdade, eu quero tentar passar da cultivada pra aquela outra que a gente tinha visto no episódio passado, que se eu não me engano era Marble, não, era... Caraca, qual que era? Deixa eu procurar aqui que mostra. Noble, 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 sei lá. Essa abelha, eu quero tentar conseguir dela, porque não sei o que a gente pode ganhar com ela, né, mas eu quero tentar. Common Princess com Cultivated Drone, tem 10% de chance. Então, eu vou utilizar esse lado aqui pra tentar fazer isso. Nesse aqui eu vou tentar manter Cultivated pra gente ganhar aqueles combos diferenciados ali, né. Então, beleza, deixa aí, vai ficar... Na verdade, eu queria ter analisado antes, né, pra gente ver o que que tem. Aproveitando, já vai ficar de noite já, a gente vai ter que dormir, né. Mas, beleza, vamos tentar identificar o que que tem em cada uma dessas aqui. Nesse lado aqui eu já não tô importando tanto, já tô jogando logo o Common, com o Middles e misturando isso aí. E deixando aí de qualquer forma mesmo. O que eu mais tô importando são essas daqui, essas mais da ponta. Então, vamos colocar aqui, vamos dormir. Pra não termos problemas aqui, né. Beleza. Agora vamos analisar ela. Beleza. Honey Drop, ali em cima, e vamos analisar essa Common Princess. O que que tem nela que tá inativo? Ela tem Middles com ela. Ah, tem traço inativo de Middles. Isso não pode ser... Não, acho que não vai ser tão bom assim pra gente, não. Aqui eu não tô vendo nada diferente. Tirando isso aqui, com Cultivadas já ela pode fazer Diligente. Já é uma coisa diferenciada, olha só. Diligente. Qual que é essa aqui? Diligente. Olha só. Como é que a gente pode criar ela? Ela é comum com Cultivadas também, tem 10% de chance. É, se bem que eu não tô vendo nada tão especial nela pra ter que fazer elas, não, né. Mas ok. Já vai... Opa, cadê a nossa abelha? Caiu aqui. Beleza. Vai servir. Vamos analisar essa aqui também, ver se ela tem algo diferente. Se ela tiver alguma coisa diferente aqui... Olha só, ela tem traço de Diligente. Olha só, olha só, olha só. Beleza. É, eu acho que se ela tiver um traço melhor aqui, galera, eu vou utilizá-la como... Vou só colocá-la junto com outra Cultivadas. Por isso que eu tô procurando isso aqui. Olha só. Junto com o Combo ou um Drone. Ou então. Na verdade, com o Combo a gente consegue fazer Diligente. É, a gente consegue com 10% de chance. E esse String Combo aqui? Esse aqui eu não conheço. String Combo. Pra que que usa? Usage. Ah, não tem nada tão diferente assim não. Mas essa Cultivated, a gente precisa tentar conseguir uma Diligente com ela. Cadê a nossa... Cadê a nossa Princess, cara? Acho que ela veio parar aqui. É, ela veio direto pra aqui pra dentro. Vamos trancar isso aqui. Pra não ficar vindo pra cá toda vez. Ok, então vamos lá. Eu vou tentar fazer... Eu queria, na verdade, fazer essa mistura junto com outra Cultivated. Porque se... Se não... Cara... Se não saísse Cultivated, eu sairia Combo de qualquer forma, né? Só que essa Combo tem Middles. Tá, vamos tentar. Combo com Middles e Cultivated com Diligente. Vai sair a Combo... A Rainha da Combo, né? Do tipo Combo. Mas depois vamos ver o que que vai ser os outros traços que vão sair nas outras, né? Isso aqui eu vou deixar guardado aqui. Meio bagunçado mesmo, galera. Por enquanto eu não vou melhor... Não arrumar isso aqui não. Depois eu vou deixar isso aqui um pouco melhorado. Mas por enquanto não. Ok, galera. Agora a gente vai fazer aqui o seguinte. Vamos colocar um Iron Ingot. Tin Ingot se em volta pra gente fazer uma Tin Gear. Essa Tin Gear vamos deixar ela aqui e com vidro. Vamos colocar aqui em volta dela. E ferro nos cantos. Assim. A gente vai fazer um Matting Frame. Básico do Thermal Expansion. Agora, juntando com... Na verdade, ainda não. Vamos colocar aqui dois Coopers aqui nos cantos. E ferro no meio pra gente fazer Cooper Gear. Agora sim, juntando Cooper Gear. Ah, caraca. Ainda não. Colocando Headstone, ferro e vidro. Não era assim? O que será que tá errado? Ah, sim. Beleza. Tem um Pinomite Servo. Será que agora vai dar certo? Isso aqui. Isso aqui, se eu não me engano. Os dois aqui do lado. E mais dois vidros. A gente vai fazer um Wiganos Extruder. Do básico. O que isso aqui vai fazer? Ele vai misturar fluidos quentes e fluidos frios. Pra que ele vai misturar isso aí, galera? Pra gerar alguma coisa, né? Ele pode gerar pedra. Na verdade, pedregulho, pedra ou obsidiana. A gente vai colocar ele pra gerar um monte de Cobblestone pra gente. Basicamente isso. Porque eu fiz uma fonte infinita. Eu vou colocar aqui um baldezinho de água. E aqui eu também vou retirar um baldezinho de lava. E ele vai gerar na mesma física do Minecraft, né? Que não vai gastar a lava. Vai ficar gerando aqui pra gente Cobblestone. Beleza. Então deixa eu... Pegar aqui madeira. Deixa eu criar ali um baú. Só pra ele, né? Só pra ele ficar gerando essa pedra pra gente. Pra que eu vou querer todas essas pedras? Pra gente começar a construir uma base pra gente. Dessa vez a gente vai ter que pensar muito bem Em como que a gente vai fazer essa base. Deixa eu só dar aqui. Isso aqui. Beleza. Vai mandar tudo pra cima. Vai ficar juntando aqui pedregulho. A gente tem que pensar muito bem Em como a gente vai fazer essa base, galera. Eu não quero fazer uma coisa bem mexuruca aqui. Deixa eu só aproveitar que eu tô aqui. Vou utilizar aquele primeiro arco que a gente encontrou. No comecinho da série. Eu tava testando ele já. Ele até que não é tão ruim assim não. Olha só. Ele é bem fortinho. Só que ele não tá com upgrade nenhum ainda. E provavelmente o esqueleto já tava pra morrer, né? Eu tô utilizando aqui essas flechas. Essas tipos de flechas normal do Minecraft. Mas eu poderia utilizar as outras do próprio Tinkers, né? Então, eu tava pensando aqui. Eu queria criar algo lá em cima daquela montanha ali que vocês não estão vendo agora. Mas deixa eu chegar aqui mais perto. Por que você não tá carregando? Ok. Em cima daquela savana que tem ali. Ou naquela savana. Naquelas montanhas que tem lá. Ou criar alguma coisa grande aqui. Mas pra isso a gente tem que tirar muita terra. Muita terra. Então eu tenho que pensar muito bem no que eu vou fazer. Deixa eu só me alimentar aqui, né? Como eu já disse. Opa. Eu tirei o hang... Oh, caraca. Hangover Round. Porque a gente tava com aquele problema lá de só poder... Qualquer coisa que a gente comer. Se a gente ia ganhar o mesmo tanto de alimentação. Isso aqui eu não achei muito interessante não. Acho que isso quebrou um pouco a física do Apple Core e do Spice of Life. Ok. Vamos só verificar aqui o seguinte, né? Isso aqui já deve tá... Opa. 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 Eu já ia passar pra parte de construção. Mas agora eu vou ter que dar uma pausinha, galera. Vamos pegar essas três aqui. Aqui já deve tá nosso Horned Drop. Vamos colocar essa Noble Dawn aqui. Ela tem Polonização Speed e Slow. Ela é devagar. Mas só que... Esse aí é um pouquinho mais rápido que as outras, né? Beleza. Nada aqui muito diferente. Ela tem essa Tolerância aqui. Ativa. Ok. E não tem nenhuma mutação por enquanto. Só que o traço inativo dela também é noble. Então ela é uma... Noble pura, cara. A gente conseguiu tirar uma Noble pura. Que eu achei que a gente não ia conseguir. Vamos ver logo essa Cultivated Princess aqui. Ela tá com traço de Noble também nela. Opa. 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 Tem com a Tolerância. Tem a mutação pra Diligente. Pode ter essa mutação. E aqui tem a espécie dela. Eu acho que eu vou juntar essas duas. Eu acho não. Eu vou juntar essas duas aqui, galera. Vou juntar. Essa Cultivated com essa Noble. Tem certeza que alguns Nobles vai vir aqui. Vão vir aqui também, né? Vamos ver, né? E essa Common Queen aqui. Beleza. Essa... Eu vou deixar essa Cultivated Drone aqui. Porque eu vou juntar com a próxima que sai... A próxima linhagem que sai ali. Ok. Interessante a gente ter conseguido, assim... Tão fácil tirar uma Noble. Eu achei que a gente iria conseguir, mas não seria tão fácil, assim. Ainda não é lá uma das melhores abelhas. Mas é o começo, galera. É o começo. A gente tá com os apiários mais simples ali. E já tá ótimo isso, né? Aqui já tem bastante Cobblestone. Então tá. Vamos fazer o seguinte. Em alguma dessas Backpacks aqui... Acho que nessa... Não. Talvez na outra. Temos aqui mais um pouco de Cobblestone. Então vamos começar aqui... Ai, cara. Eu guardei de novo. Vamos começar a mais ou menos demarcar o terreno aqui. Onde vai ficar essas coisas. O problema é justamente isso, galera. Decidir certinho como que isso vai ficar. Eu quero uma construção tanto do lado de fora. Uma construção até que grande. Quanto naquele lado de dentro lá. Eu quero misturar isso aí. Olha só. Naquela montanha ali que eu tava falando. Então vamos ver o que eu consigo fazer. Ok, galera. Eu consegui um espaço aqui tirando a esmelta. E já pensei mais ou menos como eu vou fazer. Vou fazer uma coisa aqui em formato de L, né. Que já pode ter até minha assinatura. Gente, tantas vezes que eu faço esse formato L. Mas esse aqui vai ter um propósito. Mas antes de continuar aqui o que eu tava fazendo, né. Que eu vou fazer uma coisa toda feia. E depois eu vou mudando. Eu vou utilizar aqui... Vou pegar aqui um graveto. Colocar com ferro. E vou fazer um Chisel. Beleza. E esse Chisel eu vou colocar nessa Cobblestone. Eu acho que vai compensar muito mais a gente começar a construir dessa forma. A gente coloca o Cobblestone aqui e a gente pode colocar vários tipos de blocos aqui. Tem esse aqui que é bem legal, hein. Mas eu não quero utilizá-lo agora. Caraca. Ok. Vamos utilizar esse aqui mesmo por enquanto. Só pra parte da construção mais básica. Eu demarquei esse terreno aí, galera. Eu vou utilizar essa marcação aqui. Pra criar uma coisa... Uma ideia que eu achei genial, galera. Achei genial. Não é só a minha ideia, né. Já vi várias pessoas fazendo isso aqui. Mas eu achei genial realmente se fazer dessa forma. Eu vou começar a construção só dessa parte aqui de baixo, né. Pra gente colocar nossas coisinhas básicas aqui. E depois, com o passar do tempo, eu vou subindo a construção. A construção não vai ficar só dessa forma, né. E não vai ser tão mal decorada quanto tá por enquanto. Relaxa, galera. Isso aqui tudo vai indo com o tempo. Vamos puxar essas coisas pra cá. Ok. Aqui tem mais pedregulho. Ok, galera. Eu tava aqui decidindo que bloco continuar ali a construção, né. Se a gente poderia mudar qualquer coisa. Eu decidi fazer o seguinte. Eu vou colocar pra criar aqui. Mas é pedra. Mas só que pedra vai ficar demandando. Deu ter que retirar muita água aqui. Então o que eu vou fazer? Já que ele utiliza da água. Eu vou pegar um transfer node. De líquidos. Vou colocar ele aqui. Beleza. Nessa parte. Vamos lá. Se liga ali. Vamos tirar aquela cobostone de lá. Deixa eu quebrar isso aqui logo. Não posso chegar ali. Beleza. Agora eu put. Pronto. A gente fazendo isso. Ainda não chegou aqui. A gente vai ter que fazer mais uma coisinha aqui que eu esqueci. Vamos ter que pegar quatro lápis lazules. Dois sticks. Já temos aqui. Beleza. Vamos criar aqui então. Uma picareta. Picareta a gente vai colocar assim com ferro. E com lápis lazuli. Pra gente fazer um world interaction upgrade. Esse world interaction upgrade vai fazer com que isso aqui pegue água. Olha só. Vai coletar essa água aqui que vai ficar vindo pra cá. E essa água eu quero mandar pra cá. Como que a gente vai colocar isso? Simplesmente quebrar ali o bloco de baixo. Beleza. Vai escorrer um pouquinho de água. Não tem problema. Vamos pegar um pouco daqueles transfer pipe. Que eu não estou achando. Aqui. Transfer pipe. A gente vai colocar um desse transfer pipe aqui embaixo. E aqui embaixo a gente vai colocar. Aqui. A entrada desses lados. Olha só. Vai ficar entrando água aqui. Aqui vai ficar parado de lava. E vai ficar produzindo agora pra gente. É pedra. Isso aqui. Não vai ficar parando. Porque toda hora que utilizar um pouquinho de água. Vai mandar mais água lá pra dentro. Beleza. Então isso que importa. E utilizando. E com essa pedra aqui. Que é o mais legal. A gente pode pegá-la. E construir outros tipos de bloco. Então esse outro tipo de bloco aqui. Vão ser os que eu vou utilizá-la também na construção. Eu vou fazer o seguinte galera. Eu vou dar um corte. E vou voltar só com a dessa primeira parte dela. Que eu falei pra vocês. Que eu vou começar na parte de baixo. Depois que eu vou fazer em outras partes dela. Assim quando estiver pronto. Eu volto com vocês. Ok galera. Estou aqui nessa parte aqui de cima. Buscando alguma dessas madeiras laranjas aqui. Pra dar só o toque do piso ali. Porque mais ou menos a base. A parte de baixo lá. Dessa estrutura que eu estou construindo. Já está praticamente pronto. Então eu vou utilizar dessa madeira de acássia aqui. Deixa eu ver as formas que ela tem. Não sei. Essa forma aqui pode ser legal. Não. Na verdade ela é bem ofuscada. Prefiro uma textura mais limpa. Igual essa aqui. Beleza. Então eu vou voltar e colocar lá. Eu estou utilizando só blocos bem simples agora. Agora. Blocos por exemplo de. Caraca. Como é que eu caí aqui dentro sem ver mano. Caraca. Bloco como de terra. Bloco de cobblestone. Então. A própria pedra. Mas até que nem utilizei tanta pedra assim. Estou utilizando isso só pra. Pra fazer alguma coisa legal. Não é legal não. É pra fazer alguma coisa básica. A gente tem um local onde ficar. Eu coloco aqui no começo. A gente tem um local onde ficar. Mas beleza. Então vocês podem ver que eu utilizei. Terra. Cobblestone. Nada tão complicado assim. Só estou achando que. É. Não vai combinar essa madeira laranja. Cara. Essa madeira laranja com esse detalhe de terra aqui. Ficou horrível. Vou ter que tirar esse detalhe de terra. Por sorte. Eu também já fui lá buscar. Madeira dessa outra aqui. Beleza. Simplesmente depois eu trocar. Esse detalhe de terra. E eu vou ficar. Juntando isso aqui galera. Mas eu vou terminar de construir isso aqui em off. Que eu acho que não é. Eu não sou muito bom em construção. Então o que eu vou. Ter que fazer realmente aqui. É só terminar essa estrutura. Que eu estou planejando. Vou dividir isso aqui em salas. Aí no próximo episódio. Eu já deixo um pouquinho mais pronta as coisas. Ou não né. Pode ser que esteja pronta. Pode ser que não esteja. A gente vai ver. Tudo depende. Do meu tempo mesmo. Ok. Já aqui galera. Nos apiários. A gente já tirou mais Noble Drone aqui. Dessa Cultivar. Então eu vou utilizar um deles. Vou colocar ali. Com certeza que esse Cultivar vai ter traço de Noble. Então eu já vou deixar aí. E está gerando muita dessas Kombis. Ok. Esse favo de mel. Já essa aqui. Ela fez uma misturinha. Voltou para Meadows. Eu não queria que ela tivesse voltado para Meadows. Então eu vou misturá-la com Noble. E vamos ver o que a gente vai conseguindo aqui. Nessa outra que a gente tirou Noble também. Está com o Comal. E temos esse Noble. Vamos juntar aqui. E vamos ver o que a gente consegue. Vamos deixar isso aí. E eu vou melhorar isso aqui em Off. Tirando primeiro essas partes aqui de baixo. Que eu achei que ia ficar legalzinho esse detalhe. Mas ficou horrível. Eu vou utilizar Pedregulho para isso aqui também. Então eu vou terminando esse episódio por aqui. Se você gostou por favor deixe seu like. Agradecimentos sobre isso. Se você ainda não é inscrito para o canal. Se inscreva. E até o próximo episódio galera. E aí E aí